Essa formiga é minha. Versão brasileira Herbert Richards. 100 dólares o jantar. Entrada. Senhoras e senhores, quero pedir um minuto de sua atenção. Para um tamanduá como eu, a única formiga que valeria 100 dólares num jantar seria um formigão grandão. Tenho o enorme prazer de apresentar nosso convidado de honra, o qual merece todo o nosso respeito. Alguém que todos esperavam. Tudo bem com vocês? Mas que coisa, não peguei nenhuma. Opa! Caramba, ele pode acabar com a nossa festa mais rápido que uma goteira de condicionador de ar. Ok, vamos dar no pé. Ih, caramba, eu acho que eu acabei entrando na boca errada. É melhor eu iluminar isso aqui. Olha, tem um cartaz. Vou ver o que diz. Para o tórax. Escorrega quando molhado. Oh, oh, opa! Ih, legal. Que lugar bacana. Olha quanta coisa divertida. Eu acho que estou pegando fogo. Bom, é melhor eu acabar com isso. É melhor eu correr depressa. Ah, peguei você. Escuta, viu minha formiga? Como ela é? É pequena, desse tamanho e é vermelha. Ah, espere um pouco. Ah, essa deve ser sua formiga. Então, me dê ela. Essa é minha. Sabe como é? É hora do chá. E eu vou fazer um chá com você. Uma paulada ou duas? Talvez ele queira duas. Ou até mesmo três. Agora você é minha. Obrigadinho. Tachinhas. Espera aí, espera aí, companheiro. Eu quero fazer um comunicado ao público. Todas as crianças menores de 12 anos devem sair e fazer um lanche até que a violência tenha terminado. É uma boa ideia. Acho que vão fazer um lanche. E será você. Obrigadinho. É nessas horas que percebo que a concorrência está muito séria. Sem pegar na minha formiga, vai se arrepender. O quê? Calado! Pernas de pau a jato. Perigo. Areia movediça. Cimento de borracha. Obrigadinho. Cimento de borracha. Cimento de borracha. Cimento de borracha. Opa, eu peguei. Não pegou não. Eu vi primeiro. Solta, solta. Peraí, peraí, gente. Será que não podem resolver isso de uma maneira mais civilizada? Isto é, jogando uma moeda para o alto. Tudo bem. Não temos moeda? Então jogaremos você. Quer o quê? Cabeça ou rabo? Cabeça. Tá bom? Lá vai. Você cuida dos fundos que eu cuido da frente. Eu acho que eu peguei. Já que vocês dois estão ocupados, eu vou dar uma voltinha e procurar um piquenique. Tchau, otários. Ai, você está me machucando. Para com isso. Alguém sabe desfazer esse tipo de nós?